Kit Madbox no Shop Tour. Vamos falar de lei. Deixa eu te mostrar aqui, ó. A partir do dia 1º de janeiro de 99, passa a ser de porte obrigatório o kit de primeiros socorros em todos os veículos. Sabe o que isso significa? Se você não tiver no seu carro um kit de primeiros socorros... Eu vou levar multa. Você vai levar multa. Você já levou multa? Tá caro pra caramba agora, né? Então, você vai ter um kit desse porque é obrigatório. E a Cinti tá lançando no mercado? Bom, a Cinti é uma empresa farmacímica, né? A Cinti está há 15 anos no mercado. E lança o kit Madbox. O kit contém o quê? Dois rolos de altadura de crepe, um rolo pequeno de espalabrapo, dois pacotes de gás, uma bandagem de tecido triangular, dois pares de luva de procedimento, uma tesoura de ponta romba, um manual de primeiros socorros e um estojo em folio copiliano. E esse estojo é têmico, né? Isso. Então, você vai ter, além desse estojo completo, mostra aqui, ó. Tem o lacre, tá? De segurança. Esse lacre vem com numerado, vem com número, que é o mesmo número do equipamento. Gente, tudo isso você tem que prestar atenção pra ter um produto de qualidade. Perfeito? Então, a Cinti lançou essa linha do kit Madbox. Pra você que tem frota, transportadoras, concessionárias, seguradoras, tem autopeças, revendedoras em geral, empresas, é uma ideia, porque agora vai presentear o funcionário de um kit Madbox. O kit completo, qual que é o preço, Cátia? 15 reais. 15 reais. Agora, se você for comprar pra uma frota, a concessionária, na hora do cara comprar o carro zero, vai dar de presente. Você pode colocar até o logotipo da sua concessionária e dar de presente. Aí o preço é outro, é só... Conforme a quantidade, menor é o preço. Menor é o preço, lógico. Informações, ligue de segunda a sábado, das 8 às 18, domingo até às 13 horas. Qual o telefone? 40, 71, 12, 44. E pertinho da sua casa vai ter um ponto de venda. Televendas, 40, 71, 12, 44. Kit Madbox.